Tem morcego aqui? Eita porra! Salve, salve, rapaziada, mano. A gente tava colando uma cachoeira que tem aqui na quebrada, mano. E a gente achou essa casa abandonada. A gente decidiu, mano, investigar ela pra saber o que tem, mano. Eu acho que vai ter alguma coisa de interessante lá, mano. Chega aí, chega aí. Mano, eu achei ela com uma cara suspeita, mano. Por isso que eu já pensei, mano, vamos gravar alguma fita. Não foi nada premeditado, não, mano. Vou colocar o flash aqui. Já tá com flash aqui, já. Olha essa árvore, mano. Pesada, velho. Parece aquela árvore lá do Harry Potter, velho. Tá ligado? Tem uma árvore lá que tava se mexendo. Sim. Esse bagulho pendurado com umas bananas. Tem umas bananas pra dieta aqui, mano. Pra dieta? Não, tem ali mesmo, velho. Mano, nem esse mistério, velho. Alguém com meu cano aqui. Fogãozinho. Tem alguém aí? É, alguém aí? Caralho. Fica muito forte ali, mano. 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 Será que é essa porta aqui? Mano, nem isso. Tá com medo, mano. Meu cameramen tá com medo, velho. Tem umas fotos estranhas, sei lá, mano. Mano. Será que eu vejo essa ali? Ô, me ajuda aí, mano. Vamos comigo. Vamos com aquela fruta esse bagulho aqui, mano. Vamos comigo, velho. Filma aí. Não, mano. Não vou, não. Ajuda, velho. Mano, a porta tá mexendo sozinha, viado. Não, moral, mano. Tem um... Mano. Um board aqui, sim, mano. Não, peraí. Cheguei aí, mano. Vamos ver. Ah, então, mano. Entra, então. Vai lá. Vai lá, vai. Agora já abriu mesmo. Ui. Esse é o board. Aqui não tem nada. Cheguei aí. Cheguei aí. Nossa, acho que tem a trilha ali em cima, velho. Mano, tá recheado. Pô, viu alguma coisa aqui, já. Eita, não serve nem, hein? Entra lá. Entra lá. Nossa, tá escuro, mano. Tá bom? Eu não fiz isso aí, velho. Eita porra! Mano! Tem morcego aqui? Eita porra! Tem morcego aí! Ô, Reinaldo! Ô, meu câmera, onde tá? Mano, meu câmera foi embora, velho. Na moral. Nossa, o barulho que eles estão fazendo, mano. Esse pai é perigoso essa pinta, velho. Na moral. Não tô com vontade de até ali, mano, pra ver o que tem. O quê, Reinaldo? Hã? Saiu? No... Ô, Reinaldo, mas a gente tem que ver o que tem lá no fundo, mano. Não, eu vou lá com as coisas. Não, eu vou aí, mano. Eu vou aí. Com a cara e com a coragem. Não sei se vocês estão conseguindo, Pedro. Nossa, que medo, velho. Ô, caralho. Tem um banheiro aqui? Você vai sábado daqui, velho. Vamos lá. Tchau! Tá pequeno ainda, mano. Você é um péssimo cameraman, cara. Mano, não gosto de bat, mano. Como a gente vai fazer o Caçadores de Lenda? Eu não vou fazer Caçadores de Lenda. Não vai, né? Eu não tenho esse contato com você. Pô, mano. Tem que pagar uma moeda pra ele, pra ele perder sem medo, mano. Você é louco, mano. Na moral. Sai que eu tenho medo do fantasma. O fantasma? Por isso eu não imaginava, hein, velho. Ele está aqui, ó. Nesse quartinho, mano. Mó escurão. Os bagulhos penduradinhos mesmo. Sai fora, velho. Mano, então é isso aí, velho. A gente... Segura aí, Reinaldo. A gente mostrou esse conteúdo diferenciado pra vocês. Totalmente aleatório. Agora a gente vai descendo a cachoeira ali. Se tiver alguma coisa interessante, a gente grava pra vocês. Demorou? É, nossa. Então já vai deixando aquele dedo no like. E é isso, mano. Tamo junto. Vai, rapaziada. Pega a visão da casa ali, mano. A gente já saiu. Agora, né, já está mais recuperado. Vamos descer ali na cachoeira. Vamos filmar um pouquinho pra vocês também, mano. Ver como é. Chegando lá embaixo, às vezes agrava mais um pouco também, mano. Eu acho que vai ter umas bandigas aí, mano. Olha, mano. Pega a visão. Muito louca a paisagem aqui, né? Como é que tem de um padre pra exercitar aquela casa. Nossa, mano. Agora que eu estou pensando. Eu falei, mano. Imagina, a gente entra lá e morcego é um bagulho que tem doença. Tem esses bagulhos. Se um deles morde a gente, velho. O problema é morde. Enjado em nós tudo. Tem todos esses bagulhos. Dá um banho de chuva dourada em nós. A ideia é? Não é, Júlio? Os batman é embaçado, mano. Agora é meio embaçado gravar aqui, ó. É nada, vai. Você consegue? Eu não. Eu não quero ver ninguém caindo assim, não, cara. Eu tenho que falar, ah, culpa do bigode. O cara esqueceu que eu nasci aqui no Canelo, mano. Caralho. O que será que era essa parada aqui, mano? Foi pra eu nascer. Acabei de falar. Hã? Foi pra eu nascer. Ah, o templo dos deuses. Tá até o meu celular na bolsa aqui. Aí, pessoal, pega a visão. Passamos da parte complicada aqui e ali. Aqui tem uma casinha, mano. Os caras fazem as pichação aqui, uns bagulho mais arte. Vai descendo mais um pouco ali que a gente chega num pico mesmo. Vamos ver se consigo filmar pra vocês aqui. Rinaldo já desceu lá. E o pai ficou aqui encarregado da gravação. Mas é isso, mano. Morar no interior é da hora. Por causa disso, mano. Tem várias cachoeiras. Se vocês gostarem da ideia, dá pra gente estar trazendo mais... Sei lá, entrando em casas abandonadas pra ver o que tem. Ou conhecendo outras cachoeiras, que a gente conhece várias. Tá ligado? E é isso, mano. Vamos metendo marcha no conteúdo aí. Preciso da ajuda de vocês pra comentar, mano. Beleza? Comentar e dar ideia. O Rinaldão ali. Bradoque. Louco, hein? Os caras já estão muito loucos. Muito loucos de sei lá o quê. O Batman. O Batman, o Rinaldo ficou encanado com os morcegos, velho. Eu também fiquei um pouco, mano. Na hora eu pensei, não, vou entrar lá. E é isso. Daí a hora que eu cheguei, mano. Falei, não, não vou arriscar não, velho. Tá maluco. Tá maluco. Deixar os bagulhos aqui agora. Sacar do shape e bugar o sistema. É isso. Falou que vamos. Olha aí, rapaziada. O Rinaldo, mano. Ele tava passando com o celular ali. Daí a gente foi pro lado ali e pra cá. E tava meio fundo, mano. Ele deu um passo ali em vão, mano. Ele pensou que era mais raso. O bichão caiu, ficou com o celular pra cima. Uh, me ajuda aqui, me ajuda aqui. O bichão, ah, não, molhou meu celular, mano. O bagulho tava suave. E ele tava avisado ali, me ajudou. Mano, eu comecei a rastrar o cano. Que engraçado que foi a cena. Falei, por que eu não tava gravando isso, velho? Na moral. O bagulho foi engraçado, mano. Parabéns, Rinaldo. Você é um criador de conteúdo. Deixa eu falar pra vocês que ele pulou lá de cima. E aí, dog? Suave? Aí, pessoal, né? Tava lá embaixo. Esquecemos de gravar. Maior friaca, mano. Agora eu vou mostrar o pico aqui de cima, mano. Chega aí. Tava lá embaixo. Aí tem o levesão lá de baixo. Olha o medo do Reinaldo. Olha o medo do Reinaldo do celular dele cair lá embaixo. Caralho, mano. Mas é isso aí, pessoal. Pico muito louco. Se aparecer mais alguma fita da hora, eu gravo. E é isso, mano. Olha o dogzinho lá embaixo. Pesado, mano. É isso. Tamo junto.